Música Oi Oi Não é um concerto, é um vídeo Alvi Tudo bom galera? Começando mais um vídeo da semana E já o quinto essa semana Uau Nós acabamos de gravar galera Mais um Se a vlogs Vlogs nos vlogs Eu acho muito divertido sentar e conversar Com vocês, eu gosto muito Porque na vida real Fora do Youtube, eu gosto muito de sentar E conversar por muito tempo Hoje nós somos as bocestas E nós também gostamos de conversar Boa santa E é muito difícil falar quando você Não se aperta, muito difícil Mas se eu não apertar vocês, vocês não aparecem É verdade O que você tem achado dos vídeos, dos vídeos, dos vídeos Estamos gostando Mas tipo assim Vocês não fazem muita coisa de comida Precisamos ver mais coisas De comida De gordura De gordice Seu quadro Galera Três pessoas só comentaram que querem o seu quadro no canal Pede pra elas aí Nós queremos só pra você Um quadrinho, né? De domingo Você queria Sim, sim Só por dois ou dois minutinhos Só pra participar Assim Do canal Porque o canal é um canal muito gordo Então eu falo assim pra eles Assim Fala assim pra eles Gente, deixa nos comentários Se vocês querem um quadro meu Gente, deixem nos comentários Olha se vocês querem um quadro nosso Das bochechas show Das bochechas Show Show Galera, acho que a gente vai comer aqui rapidinho E talvez vamos pra piscina, né, gordinha? Aproveitar, descansar um pouco É, galera A gente tá bem cansado Ultimamente Muita rotina de gravação de vídeo A gente precisa relaxar um pouco, né, gordinha? Precisamos relaxar Precisamos dormir Sabe o que seria legal? Eu gostaria de dormir na água Você me segura É assim E eu durmo Seria legal Não quer mais nada, não? Ah, e também quero bolo Porque sobrou um pouquinho de bolo Do aniversário do Daniel Então eu quero bolo Quero uma operação Enorme Fala sério, gente Fala sério, nada Eu tô falando sério mesmo Tamo indo pra piscina, né, gordinha? Estamos sim A B, eu acho que ela não vai entrar, gente Mas ela vai tentar, eu acho Galera Lembra que a gente mostrou um Wii? Ali, ó Lembra? Naquela caixa verde Pois é Não tá mais lá Não sei se alguém pegou Se foi pro lixo Eu não sei qual é o ponto das pessoas Mas eu acho que elas acham Que isso aqui é Garage sale Ou é uma sala de stock Tá, agora tem um armário aqui no chão E outro ali É uma coisa totalmente normal de se fazer Nem estranho é Né? Nem é estranho deixar móveis assim na gama Imagina, né? E tipo, galera Aqui é bem normal ter garage sale Que é... As pessoas vendem na sua garagem as coisas e tal Mas assim não Aqui neste condomínio não tem isso Não, é, não tem Tem uma regra proibindo isso Mas tem outros lugares aqui perto que tem Chegamos Estamos aqui Tchau, gente Fui, partiu Até a próxima Segunda vez que eu pulo nessa piscina, gente E entra água no meu nariz Amor Amor Oi Eu vou lá no fundo, o que você acha? Acho legal Galera, vocês querem ir no fundo comigo? Vamos lá Vai Só hoje, galera, olha isso O céu tá lindo Tem um soro Tá o quê? Esse cenário, essa música, dá sono O legal, galera, que eu vi hoje na previsão do tempo Que segunda, terça e quarta Vai chover Então É bom que a gente tá aproveitando hoje Então a gente tem que aproveitar hoje, né, Gordinha? Sim Temos que aproveitar o máximo possível É nada É sim Vamos aproveitar mais um pouco, né, gente? Tá da hora O que não tá gostoso Tá começando a esfriar um pouquinho, óbvio Porque a gente tá tarde aqui Mas é isso Tem alguém aí? Acho que sim Dá tchau, então Galera, já é quinta-feira Tô criando algo interessante Pra gravar, pra mostrar no canal Exato Brincadeira São exatamente Seis e trinta e quatro da noite E não tamo achando o negócio Tchau, tchau, tchau Loco, bicho Vamos ver se a gente acha aqui Vamos ver se a gente acha aqui os negócios E tentar mostrar uns precinhos pra eles também, né, baby? Isso Vamos lá Galera, já achamos algumas coisas Mas não o que a gente gostaria de ter achado Mas são coisas por ser a prova, né? Sim Eu fico olhando os preços das coisas Eu, mesmo assim aqui Quase dois anos aqui Eu ainda fico impressionado, cara Por exemplo Isso aqui Ó, tá vendo? É do Harry Potter, né? Os oito filmes Em Blu-ray Da franquia Por esse preço aqui, ó Setenta dólares Só Oito filmes do Harry Potter, tá? E esse aqui, ó Com todos os do Batman Aquele da trilogia, né? Aqui tem o famoso O famoso Coringa, né? Que todo mundo gostou do filme Eu, mesmo, sou fã da série Por esse preço, galera Apenas 20 dólares E olha o que mais tem por 20 dólares Uma coisa super legal Uma coisa importante Pena que é DVD Exato Tem quatro filmes do Snoopy Já assisti esse Já assisti esse E eu acho que eu já assisti esse Esse eu não tenho assistido ainda Mas, com certeza Eu quero assistir todos de novo Porque são maravilhosos Eu falando de filmes bons pra vocês Ela vem falar de Snoopy A galera do canal também gosta de heróis, né? Eu sou muito fã de heróis, galera Eu não vi ainda esse filme Que é o filme do Deadpool, né? Também está por 20 dólares, galera É de chorar É de chorar, vamos chorar Vamos? Vamos chorar Tem uma coisa ruim ali, ó Você já tem Por que você está com essa cara? Mas eu amo É só ver o filme que eu fico apaixonada Olha o filme Olha o nariz Olha o Charlie Brown Então, galera Esse que eu estava vendo Está por R$16,96 Você já tem, né, gordinha? Já Obrigada, amor É Gordinha, pra onde a gente vai agora? Para a sessão das roupas Sim, galera A gente vai ver se acha alguma coisa lá E se daí a gente mostra o preço pra vocês Né, gordinha? Gordinha? Gordinha Oi Vamos lá, né? Vamos A gente está aqui no setor dos homens, né? E é a parte que eu mais gosto, assim, de ver camisas, galera Olha essa blusa do esquadrão suicida, galera Se liga Que louca E está por esse preço aqui, galera E ela é oficial, hein? Da DC e da Warner Eu nem conheço o filme É, acabou de lançar também, baby Tem das tartarugas também Essa também é muito louca das tartarugas, galera Olha Com os vilões e atrás, ó E aqui atrás, galera, ó As tartarugas e o outro vilão Fãs de Mario E quem é gamer aí, ó Olha o Mario A blusa do Mario É oficial do Super Mario aqui Tá vendo, galera? Por 8,96 também Na verdade, está na promoção Está por 5 Olha que da hora, galera Eu não lembro o preço de blusas de games e de filmes aí no Brasil, galera Coloca aí nos comentários, né, baby? Pra gente ter uma noção Seria interessante Mas barato demais, cara Que se você trabalhar aí Em uma semana você compra umas duas blusas, três Eu sei que este é o setor masculino Mas, pra mim, essas blusas não têm gênero Eu gostei muito de várias blusas aqui Eu não sei se alguém do canal vai conhecer esse cara Mas, ele é bem famoso aqui E eu quero essa blusa Quem é? Bob Ross Quanto? 7,50 É Amor Oi Posso levar essa blusinha fofa pra casa? Pô, sei lá, hein, baby Eu acho que melhor não, né? Não Não dá Por favor Deixa eu ver Cara, da hora, né? Ops Ela me deu bastante coisa de presente de aniversário Merece uma coisinha, né? Uma coisinha? Sim Será que você já tá afim de comprar uma blusa? Que tal uma bolsa? E um par de sapatos? E uma saia? E... E que tal algumas joias? A gente dá o dedo, ela já quer o corpo inteiro Reparou que a gente tá no setor da promoção? Galera, se liga nas placas 5, 4, 5, 88 Ali não é promoção, tá? Só as amarelas, galera 3, 5 Aqui é tudo promoção, ó Blusas por 7 7 e pouco Tudo na área de feminina, né? Tem blusas por menos do que 7 dólares Tem blusas por... Blusas por 5 dólares Por 3, ali, ó Sim Olha, aquela parte aqui, galera, ó Vamos comprar duas horas Vai o quê? Vamos comprar tudo Olha, amor, saia Quanto? 5 Oh, meu Deus Eu amo saias Mostra, mãe, pra galera ver Aí, galera, uma saia dessa, ó 5 também? 5, né? 5, pô Tá perdona, velho Eu esqueci Quem gosta de saia curta, galera Ó, essas saias assim, ó Por 3 3 dólares É legal de você vir no Walmart, às vezes, porque você pega essas promoções loucas Ó, essa blusa aqui, por exemplo, ó Made in America 2016 5 dólares, tá vendo? É pra enlouquecer, né? É mesmo Eu quero Eu quero Olha essa blusa Pizza is life Por 5 dólares Quero É, deixa eu te informar uma coisa Oi Temos que ir pra casa Mas tem tanta roupa bacana aqui Até daqui a pouco, gente Bom, galera, esse foi mais um vídeo Esperamos que vocês tenham gostado Não sabemos se a live vai rolar no sábado ou no domingo à noite Porque a gente vai fazer um rolê no sábado e talvez a Abby vai ficar bem cansada nesse rolê Então, talvez seja no domingo Por isso, por favor, sigam as nossas redes sociais que a gente vai estar avisando lá, certo? Isso E pra quem assistiu o vídeo até aqui, qual que é a hashtag, gordinha? Hashtag blusashow Uh! Deixa aí nos comentários, vocês também acharam as blusashow? A blusa da Abby que eu comprei? Se você gostou deste vídeo, deixa seu like e favorita Compartilha com todos os seus amigos Se inscreva no canal se você chega agora E ative as notificações, seja no canal mesmo ou naquele sininho pelo seu smartphone, tá ligado? Negocinho, você vai lá e tá? Maçã na minha cabeça Tamo junto Misturado E tchau E nice, queira, is this